Senhor, que desça sobre mim a vossa graça E a vossa salvação que prometestes Esta será a minha resposta aos que me insultam Eu conto com a palavra do Senhor Não retireis vossa verdade de meus lábios Pois eu confio em vossos justos julgamentos Cumprirei constantemente a vossa lei Para sempre e eternamente a cumprirei É amplo e agradável o meu caminho Porque busco e pesquiso as vossas ordens Quero falar de vossa lei perante os reis E darei meu testemunho sem temor Muito me alegro com os vossos mandamentos Que eu amo, amo tanto mais que tudo Elevarei as minhas mãos para louvar-vos E com prazer meditarei vossa vontade Demos glória a Deus, Pai, onipotente E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém